Olá a todos, eu sou Flávio Garcia, sou pesquisador aqui do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e junto com Wesley Jalil, Rodrigo Torrão e Daninha do Gato, orientaremos o módulo Estudo de Texturas Magnéticas em Superfícies Curvas. Esse módulo vai abordar o tema das texturas magnéticas e como elas são induzidas por uma superfície curvada. O que são texturas magnéticas? Texturas magnéticas são a organização que os momentos magnéticos podem ter dentro de um sistema nanométrico. Essas texturas magnéticas, elas podem ser induzidas pela curvatura na superfície que eu estou tratando, na superfície magnética. Então essa curvatura introduz ao sistema uma quebra de simetria que faz com que texturas peculiares, particulares, possam ser induzidas no problema. E é isso que a gente vai buscar abordar nesse módulo. A curvatura da superfície, agregado a alguns outros parâmetros que a gente vai moldar, vai procurar selecionar e ajustar ao longo do módulo, como anisotropia perpendicular magnética e interação de zialogins que moria, a gente vai buscar ter diferentes texturas. O objetivo desse módulo passa a ser, a partir daí, a gente variar esses três parâmetros, ou seja, a curvatura da superfície, a interação de zialogins que moria e a anisotropia magnética perpendicular e construir um diagrama de fase, onde a gente vai poder variar esses parâmetros e saber qual é a configuração de menor energia, o estado fundamental dessas mesmas nanopartículas. É a textura magnética que a gente vai conseguir induzir nesse sistema a partir da variação desses três parâmetros. E para isso, nós começaremos, primeiro, fazendo uma análise mais global, baseada em simulação micromagnética. Então, a gente vai variar, dentro de um programa de computador, esses três parâmetros, a interação de zialogins que moria, a anisotropia perpendicular magnética e a curvatura desses filmes, e vamos ver qual a textura final que teremos. De posse desse diagrama de fase, nós vamos escolher pontos desse diagrama de fase para que a gente construa experimentalmente e corrobore esse diagrama de fase experimentalmente, empiricamente. Assim, essas amostras, então, vão ser construídas, fabricadas, usando uma técnica chamada litografia coloidal. Então, a gente vai preparar uma máscara litográfica. Essa máscara litográfica, ela vai ser recoberta por um filme fino de multicamada cobalto-platina, que vai ser depositada usando magnetron sputtering. A morfologia desse filme, a curvatura desse filme, vai ser analisada por microscopia eletrônica de varredura, seguida de uma análise magnética, usando magnetômetros que a gente tem aqui no CBPF, e a textura vai ser analisada via microscopia de força magnética, MFM. A anisotropia desse filme, porque a gente pode variar a anisotropia do filme, ela vai ser analisada por ressonância ferromagnética. O que a gente espera que os alunos tenham noção ao fim desse módulo? A gente espera que eles saibam, tenham um feeling de quais são os parâmetros importantes para que, variando esses parâmetros, a gente tenha determinadas texturas impressas na nanopartícula, nessa superfície curvada. Então, se vocês gostaram da proposta desse módulo, vocês podem ir lá na homepage, tem toda a descrição do módulo, e convido a vocês a se inscreverem para a EFESP. As inscrições vão até dia 30 de setembro. E aí, aguardo vocês aqui no CBPF em janeiro de 2023. E aí, aguardo vocês aqui no CBPF.